Eu estou gravando aqui, ok? Vou compartilhar aqui a minha tela, para vocês poderem ver que coisa bacana é essa, para ver esse ícone que está aqui atrás, o ícone que está atrás, está aqui atrás, a praia, no fundo, depois eu vou ensinar, está ensinando aí para vocês, como colocar isso aí, muito fixe, eu tenho aqui uma coisa bacana para eu mostrar, não pensem não, esse cara só gostou do Facebook, entrou no Facebook não, eu vou mostrar, ó, o Buildbox, Buildbox é uma nova aplicação, está aqui, Build and monetize video games with the coding expires, Buildbox offers a rich switch of features including intuitive user interface for full node code, game developing, simple mobile and desktop export, easy integration with the top and network, see more, ok, let me see more, I think, yeah, network is completely free, é livre, e outra coisa, vamos ver, a raiva é o download, eu não quero fazer o download disso não, o cara tá aí a me xingar, quero que eu faça o download, a gente dá a aplicação, ó, vamos apagar isso, vamos clicar aqui, somente vamos ver o Google, ok, pra tela ficar assim menos extensa, e fecha, ok, agora vamos pegar e vamos mandar o cara pra lá em cima, sei lá eu, bom, ok, desculpa aí, esse é a escrita programação, eu não vou botar, eu não vou botar filha, tudo é em programação, não, eu não tava pensando, foi a foto, desculpa aí, galera, tá falando isso, tava, isso quer dizer, o que ela está dizendo, ó, pode criar jogos fantásticos com essa qualidade em 3D, tu podes criar um jogo com essa qualidade, é um jogo free, e é somente sem conhecimento de programação, ele é completamente livre, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês dois, é isso aí, agora vou terminar aqui, sem código, ok? se vocês verem, estou aqui a fazer um load, build box 3, versão recente, é isso aí galera, vou terminar aqui, ok? se inscreva aí, eu vou deixar esse vídeo aqui no blog, ok? no meu blog, o vídeo vai, vocês sabem, não é? como criar um jogo, um jogo com realidade, ou seja, personalizado, uma boa realidade, com grande qualidade, um jogo com efeitos 3D, um jogo com qualidade 3D, é isso aí, eu vou estar ensinando aqui para vocês, o pessoal, da zona boa, a galera, se ligar aí, só pesquisar, www. vou deixar aqui no bate-papo, é só fazer isso assim, ó, dark, dark place, build, .blogs.blogs.blogs.blogs.blogs.com, ó, isso aí, é rápido, tu vai gostar deixa atento pra ver se eu coloquei o link não vai dar não não deu não, hein? mas, ok pesquisa aí www.darkplacebeard de parraçado mesmo ok? .blogspot.com ó, no nosso na nossa página, no nosso blog blog hacker, blog card liot ó, daqui falando, carlos gatilho seu tutor, ok? não gosto muito dessa palavra professor, eu sou tutor, eu não sou professor ok? e é essa aí ok? ok ok